Uma lei aprovada pelos deputados em Santa Catarina prevê a criação de um cadastro estadual com pessoas e entidades que resgatam, acolhem e encaminham bichinhos como esse aqui para a adoção responsável. Quem for cadastrado terá prioridade em programas oferecidos pelo Estado, como os de castração e vacinação. A lei também estabelece que os locais de acolhimento dos cães e gatos passem por inspeções de rotina para evitar maus tratos.